E a polícia militar apreendeu mais de 20 tabletes de maconha no bairro Esplanada durante a noite desta terça-feira. A repórter Gi Ferreira tem mais informações. Uma denúncia partida do bairro Maracanã levou à prisão de uma mulher ontem às 22h30. Eu converso agora com o subtenente Celestino. Celestino, como é que foi essa apreensão? Bem, o policiamento lá do bairro Maracanã obteve a informação de que grande quantidade de droga tinha chegado lá no bairro Esplanada. O serviço nosso de inteligência foi acionado e deslocado para o local, juntamente com a guarnição tático móvel do 50º Batalhão. Chegando lá no local, a residência foi franqueada para os militares, onde foram encontrados vários objetos ilícitos naquela residência. Existiam substâncias também no local semelhante à cocaína? Sim, foi apreendido grande quantidade de cocaína, maconha. Na realidade, foram encontrados 24 tabletos de maconha, 90 pinos de cocaína, balança de precisão, dentre outros objetos ilícitos também no local. A mulher que estava envolvida, ela tinha parentesco com alguma dessas pessoas do tráfico? Sim, a informação é de que dois rapazes tinham recebido essa droga. No local, a mulher se fazia somente presente na residência. O alvo da diligência não foi localizado. Ele não se fazia presente, mas um deles, segundo ela, ele se encontra cumprindo pena na cidade de Porteirinha pelo crime de tráfico de drogas. Então, só ela foi presa até o momento? Sim, só ela foi presa e os demais foram identificados e qualificados no boletim de ocorrência para posterior investigação da Polícia Civil. É importante destacar que a população também tem esse papel de denunciar com denúncias anônimas, né, Tenente? Sim, é importante a participação da população nesse sentido, pois é através da população, através da denúncia anônima, é que nós conseguimos lograr êxito nesse tipo de ocorrência. A denúncia pode ser feita no disco 181 e o anonimato será preservado da pessoa que estiver fazendo a denúncia. Então você que está aí do outro lado, denuncie 181. Olha, a produção do Jornal Gerais recebeu hoje a informação de moradores do Morada do Sol, que reclamam do mau cheiro na região da Praça dos Jatobás. A suspeita era de que o cheiro não fosse de animal morto, mas de restos humanos. Nossa reportagem acompanhou o rastreamento da polícia militar no local. A cerca que protege o Parque Guimarães Rosa, em frente à Praça dos Jatobás, estava cortada, mas não foi possível identificar se o ato foi recente. No local, peças de roupas jogadas em vários pontos, inclusive próximo ao córrego. Mas nada de suspeito foi encontrado no local. Tomara que seja apenas aí algum animal morto na região e não seja nada além disso. Tchau.